Opa, fala pessoal, como é que vocês estão? Por que que? Mais uma vez, eu já falei, já usei um vídeo assim, olha lá, de novo, por que que os caras aqui no CT, quando vão ajudar o horse, vão ali atrás? Olha a mãozinha dele ajudando o horse, não é ali que ajuda, ali não tá fazendo nada, mas é lógico, né? Pro vídeo fica bacana, mas não tem como ajudar alguém ali, né? Lógico. Mais uma vez, o cara tem que montar em cima do horse e ajudar, e ajudar, olha só o tamanho do horse, e ajudar ali, ó, aonde o horse tá pegando, é o único jeito de ajudar, mas eles vão sempre ali pro trás, né? Porque fica uma imagem bacana, mas não resolve porra nenhuma. Pessoal, presta atenção, esse aparelho aqui, recomendo demais, mas se você tiver na sua academia, pula em cima dele, é excepcional pra fazer ali na ordem, entre primeiro, segundo exercício, uma execução dessa, porque ele te dá muita segurança, né? Embora, lógico, uma recomendação, pessoal, presta atenção, o que é importante, teve uma vez que eu fiz uma live no meu Instagram, ó, entre aqui no meu Instagram, tá aqui na descrição, porque a gente faz live, dá pitaco nos treinos, enfim. Uma pessoa falou assim, Maurício, fala da importância sobre os exercícios básicos. Cara, eu falei que não tem por que fazer isso, porque não é mais importante do que os exercícios isolados, entendeu? Tudo tem a sua importância. O que eu quero dizer é o seguinte, o importante é a composição do treino. Então, a gente tá aqui, lógico, mais uma vez, o importante é a composição do treino, né? Fazer um treino em sua, digamos assim, 80%, um negócio mais old school, um negócio mais livre, não ficar tanto fissurado em máquinas, né? Enfim, é isso aqui que é o bacana. Então, você fala assim, ah, mas Maurício, é uma máquina, o negócio é peso livre? Não, olha a segurança que esse tipo de máquina dá pra fazer em uma série assim, pesada, né? Olha só, olha que bacana. Eu recomendo isso, olha lá, repetições parciais no final pra arrancar tudo que você tem de contração muscular. Então, tudo tem o seu valor. Exercícios livres, eu acho que... Presta atenção, acho não, tenho certeza, no começo, olha que bacana, olha a segurança que esse tipo de aparelho... Então, ele deve estar incluído, sim. É importante, tanto quanto um supinão livre, tanto quanto um crucifixo, né? Aliás, aqui no CT, eu acho que todo mundo já reparou, tem uma máquina de crucifixo excepcional. Mas, enfim, o importante é a composição do treino. Então, exercício básico não é mais importante que exercício isolado, exercício livre, não é mais importante do que máquina. Olha só aqui, velho, olha... Então, quer dizer, é a composição. O que vocês devem ter em mente é uma composição bacana, especialmente se você está iniciando, né? 80% mais exercícios básicos, enfim... Mas, por exemplo, a musculação bodybuilding, olha que bacana, olha lá, você quer fazer esse tipo de força? É uma máquina dessa, né? Só que não é ali que ajuda, né? É, por exemplo, ah, mas Maurício, o exercício básico tem uma maior ativação metabólica, né? Trabalha mais massa muscular. Pera aí, porra, velho. Mas se a intenção não é essa, a intenção é isolar, você vai para um crucifixo, né? Se a intenção... É, depende da intenção, depende do estágio da pessoa de condicionamento. Ativação metabólica maior no exercício básico até concorda, mas também vai depender do peão que está executando, né? Se você fazer uma execução bosta no supino, aí vem um cara de respeito e faz uma execução bacana no crucifixo, você pode ter certeza que o crucifixo teve uma maior ativação metabólica. Enfim, tudo é relativo. Então, não tem... Cara, hoje em dia não tem mais esse discursozinho barato de que a importância dos exercícios básicos não é mais importante. O importante é a composição do treino, uma composição bacana, isso que é importante. Olha aqui, excepcional, adoro as execuções do Horst, também é o tamanho dele. O pessoal fala que ele usa um óleo ali. Enfim, cada um na sua. Pessoal, compreendido, bacana. Olha, tudo aqui na descrição, cursos online, consultorias, contatos, dá um like, compartilha. Se inscreva aqui no canal, porque isso ajuda o canal a crescer e a gente disseminar coisas bacanas e não esses mitos, esses blá, blás, 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 blás da musculação e do bodybuild. Beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com o Horst aí, ó. Fiquem com o Horst aí, ó.